Oi pessoal, vou fazer um alongamento com vocês hoje, tá bom? Parecido com o que a gente sempre faz lá na escola. A gente vai começar sentadinho, vamos fazer a perninha de índio e aí a gente vai cantar assim, ó. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Coloca a cabecinha lá na pontinha do pé e segura. Segura mais um pouquinho. Lembra de ficar pelo menos até o 10 lá embaixo. E aí a gente vai subir devagarinho. Jóia! Agora a gente vai estender as duas perninhas para frente e a gente vai alcançar com a mão a pontinha do pé. A prova virá de lado para vocês verem melhor, tá bom? Pontinha do pé. Conforme vocês soltam o ar, tenta conseguir pôr a cabecinha lá no joelho. Sem dobrar o joelhinho, sobe devagarinho. Jóia! Agora a gente vai abrir as duas perninhas e vai pôr uma mão em cada perninha. E abaixa o cronquinho para frente. Eu tenho aqueles alunos que sempre conseguem pôr até o corpo aqui embaixo, né? Encosta a barriga no chão, mas a Prô não consegue. Mas vocês podem tentar. Quem consegue, ó, está de parabéns. Agora as duas mãozinhas na mesma perninha. Segura. Dois, três, até o dez. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí a gente vai na outra perninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Muito bem! Agora a gente vai deixar a perna para frente e a outra passar por cima dela. E dar um abraço nessa perna bem pertinho do corpo. A gente vai alongar a parte posterior da nossa coxa. Mantenha o tronco retinho, hein? Mais um pouquinho. Sete, oito, nove e dez. Vamos trocar? A outra perninha passa por cima. E dá aquele abraço na perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Jóia! Estende as duas pernas para frente e a gente vai pôr as palmas da mão no chão. Empurra o tronco para frente e olha lá atrás. Segura um pouquinho. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Voltou. Faz a perninha do índio e a gente vai alongar o braço. Então, primeiro vai para o lado e segura o antebraço. Olha lá em cima do ombro de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. O outro braço. Bloca na frente, segura e olha lá para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Pode voltar. Muito bem. Juntando as mãozinhas e fazendo aquela rotação do punho. E lembra quem consegue bem rapidão? E mais devagarinho. E rapidinho de novo. Jóia, os ombrinhos vão lá para trás. Tenta fazer a movimentação bem ampla desses dois ombros. E para frente. Isso, bastante. E agora gira o pescoço todinho. Duas voltinhas bem grandonas. E vamos virar para o outro lado? Duas voltas bem grandes. Do outro lado. Dá aquela espreguiçada bem bonita. Jóia! Valeu, pessoal. Obrigada por ter feito, hein? Beijão! Tchau! Tchau, tchau! O que é isso?